Em 2017 foram 311 ocorrências recebidas pelo Centro de Referência Especializada de Assistência Social. Os dados do CRES também revelam que os casos de abuso sexual praticado contra crianças e adolescentes, na maioria tem como autores o pai ou o padrasto. Figura onde a gente tem que proteger, que tem que educar, no entanto, é o que violenta. Nas cidades vizinhas, esses crimes também acontecem. O plantão da Polícia Civil de Imperatriz atendeu recentemente a uma denúncia na cidade de Senador Larroque. Um homem acusado de estuprar a filha, uma garota de dois anos, foi preso e vai responder. A mãe, ao higienizar a criança, observou que a genitália apresentava uma vermelhidão e um sangramento. Sem levantar nenhuma suspeita, saiu de casa com a criança, procurou o conselho tutelar local e de imediato foram encaminhados até o plantão central aqui de Imperatriz. Foi imediatamente levada ao ML, chegando no local, o médico legista, ao examiná-la, constatou que a criança havia sido abusada e disse mais, o abuso foi recente. Os órgãos que atendem casos de violência contra crianças e adolescentes alertam para a importância de denunciar. O DISC-100, o 190 da Polícia Militar ou acionar os conselhos tutelares são algumas opções.